Você sabia que desde 2018 a ONU determinou que o dia 20 de maio é oficialmente o dia mundial das abelhas? Mas por que elas são tão importantes para o nosso cotidiano? As abelhas são insetos da ordem iminóptera. Seu corpo é constituído de três partes, cabeça, tórax e abdômen. No tórax estão os dois pares de asas e três pares de pernas. As fêmeas possuem um ovopositor na extremidade do abdômen, que é utilizado para depositar seus ovos. E algumas espécies contêm ferrão. Existem muitas espécies de abelha e diversos comportamentos. Algumas vivem sozinhas, como a mamangava, mas muitas outras constroem colônias, as coméias. Aqui no Brasil existem mais de 350 espécies de abelhas e as nativas não possuem ferrão. Por exemplo, a jatai. Além de produzirem o mel, elas são responsáveis por mais de 70% da polinização. Ou seja, transferem o pólen da flor masculina até a flor feminina, onde haverá a fecundação dos vegetais. Muitos deles tornam-se alimento para nós, como as frutas, legumes, os grãos. Isso garante a segurança de alimentos de toda a humanidade. As abelhas são de extrema importância para a nossa agricultura, economia, cultura, mas sofrem constantemente com os impactos antrópicos causados principalmente pelos agrotóxicos e pelo desmatamento. Dias como hoje são extremamente necessários para que a informação e sensibilização de que sem essas maravilhosas não haveria boa parte da alimentação no nosso planeta.